A Polícia Federal recuou e indiciou nesta segunda-feira o empresário Roberto Mantovani, a mulher dele, Renata Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta, pelo episódio com supostas ofensas ao ministro Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma, em julho de 2023. A Polícia Federal atribuiu aos três o crime de calúnia por acusações de que Moraes fraudou as eleições de 2022 com o agravante de ter sido cometida contra funcionário público em razão de suas funções. É isso aí, pessoal. A mentira deslavada, né? Lacrou, tentou falar, chamou o cara de bandido e agora a PF recuou, né? Acredito que deve ter recebido alguma influência aí naquela época lá pra ter levado esse assunto até esse momento, né? E aí, caras? Com medo, acabou fazendo o que o poderoso chefão mandou, né? O poderoso chefão manda as pessoas, obedecem ao que está acontecendo no nosso país nesse momento. A gente tem uma esperança que isso mude. Se não mudar entre esse ano e o próximo ano, esquece, gente. Não. Aí é só quando mesmo sair o poderoso chefão e corre o risco de entrar outro pior que ele ainda. Vamos lá assistir esse vídeo. O relatório assinado pelo delegado Tiago Severo de Resende representa uma mudança na conclusão da Polícia Federal sobre o indiciamento dos três, ou seja, enquadramento da conduta dos investigados em crimes previstos em lei. Vale lembrar que em fevereiro de 2024, o delegado Hiroshi de Araújo Sakaki, então à frente do caso, concluiu que houve injúria real contra o filho de Alexandre de Moraes, mas optou por não indiciar a família. E agora, Adalberto Piotr, essa informação chegou agora pra gente, foi uma atualização de última hora. A questão é o que fez a Polícia Federal recuar, mudar de ideia nesse caso, né? Porque agora, então, resolveu indiciar o trio pelo episódio de Roma. Quando eu era um jovem repórter, ainda em início de carreira, eu sou do interior e eu conhecia várias histórias e elas são lamentáveis, tá? De um passado que o Brasil provavelmente não quer rever. Em que, às vezes, o delegado chegava a uma conclusão que não agradava o grupo de autoridades das cidades pequenas ali, ou seja, os donos da cidade, trocavam o delegado. Qualquer repórter de interior vai lhe contar essa história. Em algum momento da vida dele, ele ouviu uma história assim, eu espero que não seja este o caso da Polícia Federal. Porque aí vou ao caso especificamente. Num lampejo de tecnicidade investigatória, a Polícia Federal chegou à conclusão de que aquilo foi injúria real. Pronto, acabou. Não é motivo para indiciamento. O famoso, um xinga, o outro xinga. Quando eu ia à delegacia e tinha essas discussões todas, isso está no boletim de ocorrência. No começo de carreira, você começa fazendo por muita polícia, né? Estava escrito lá, desinteligência. Ou seja, alguém extrapolou o mínimo de civilidade, xingou um, o outro xingou de volta, e ficou naquilo e o delegado falou assim, vocês querem que eu perca meu tempo com a criminalidade acontecendo na cidade para cuidar de um caso como esse? Bom, ficava registrado como desinteligência e pronto. E acabava-se por aí. Nesse caso, especialmente, a pergunta é, por que a Polícia Federal mudou de opinião? E por que mudou de opinião? Porque não agradou o primeiro relatório? Aí eu volto novamente. Isso é lamentável. Eu não estou dizendo que isso de fato aconteceu, porque, de novo, né? Nós estamos julgando aqui um caso que não sai do sigilo. Ninguém viu essas imagens. Qual é o problema se houve ali uma agressão grave, uma agressão realmente importante de se ter as imagens divulgadas ao cidadão brasileiro? Qualquer cidadão brasileiro não quer e não coaduna com uma autoridade sendo ofendida, muito além do bate-boca de uma relação de aeroporto. Mas mais que isso, neste caso específico, isso foi o que aconteceu? Não, ninguém sabe. Então a gente está julgando aqui um caso que o ministro não tira do sigilo. Qual é a lei do sigilo para permitir tanto tempo assim escondido? Por que isso está escondido? Desculpa, isso não é sigilo. Qual é a razão um ano depois? O Silvio já falou, vai completar 14, dia 14 de julho. Um ano. Qual é a razão? O que essas pessoas podem, digamos, interferir na investigação? Nada. Até porque o primeiro laudo da polícia, o primeiro resultado da investigação, que eu entendo como um lampejo de tecnicidade investigadora da polícia, chegou à conclusão de que para com isso, isso não é bobagem, segue a vida para todo mundo. Parece que o ministro não gostou do resultado, trocou-se o delegado, e aí está o seu quê? A pergunta é, está mudando a favor do quê? Com que interesse? Esse é o tipo de resposta que, neste caso especificamente, é a Polícia Federal quem tem que dar. ou ela reconhece a incompetência e erros de investigação no primeiro relatório, mas reconhece e explica por quê, para a gente saber se, de fato, é uma opinião da polícia ou é uma conclusão técnica. E ela tem que se expor ao escrutínio público nesse momento. Coisa que ela também não está fazendo. Ou vai lá e explica por quê. Agora, não dá para fazer isso com sigilo. Silvio Navarro, como é que a gente pode avaliar aí essa nova interpretação da Polícia Federal e optar pelo indiciamento do trio, no caso do episódio de Roma? Bom, eu vou voltar ao comentário anterior que fiz. Isso é um abuso. O ministro Alexandre de Moraes, mais preocupado com o papel de xerife, de delegado, que não é, do que com o de juiz, aí, entre aspas, evidentemente, mas papel de togado, de integrante da Suprema Corte, a última Corte Recursal Brasileira. Veja, uma família que... Aconteceu um entrevero ali, vamos usar essa expressão, um bate-boca, talvez, uma confusão. As duas partes xingaram, porque também há um vídeo em que o ministro Alexandre de Moraes, nós já exibimos aqui, também reage àquela família. E tudo isso, como a Polícia Federal decidiu, como as autoridades italianas também investigaram e também colocaram isso no papel, como a Associação de Peritos reclamou, se queixou de que um profissional que não é do ramo participou de tudo isso. Ou seja, o caso estava encerrado, uma pedra em cima. Só restava mostrar ao Brasil, porque imagino que o pagador de impostos, depois de tanto tempo, tanto tempo, tem o direito de saber o que aconteceu ali, no aeroporto Leonardo da Vinci, só faltava mostrar as imagens, que o ministro Dias Toffoli não quis mostrar. E depois, outros ministros da corte deram decisões na mesma linha, não vamos mostrar. Quando você não mostra alguma coisa, é porque o que contém, o que contém esse vídeo, essas gravações, não é bom para alguém. E não é da família, a família não seria prejudicada, porque já foi. porque foi ouvida num interrogatório sem a presença de um advogado, tão logo desembarcou no Brasil, porque teve a vida devassada, vasculhada, porque teve a vida exposta pela mídia tradicional como nunca, como bolsonaristas, fascistas, presidente da República, Lula, utilizou termos pejorativos contra cidadãos, contra CPFs, eu insisto nisso, são pessoas que não têm foro de prerrogativa, não deveriam estar lá num escaninho do Supremo Tribunal Federal porque não tem a quem recorrer. Se houver condenação, por exemplo, não tem a quem recorrer, porque a acusação parte, eventualmente, nem sempre, da Procuradoria-Geral da República e vai parar numa corte superior. Isso é a inversão completa do devido processo legal. Isso não tem nada a ver também com o Estado Democrático de Direito, que o ministro Alexandre de Moraes, como disse o Augusto, julga representar numa figura parecida com o rei Luiz XIV. Naquela ocasião, ele dizia que o Estado sou eu. Acho que agora a democracia sou eu, é o que passa pela cabeça do rei Sol brasileiro. Augusto, tem um outro detalhe, além do que os nossos colegas aqui já trouxeram a respeito desse caso, o ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso aí do episódio em Roma. Quando a Polícia Federal se manifestou lá em fevereiro, decidindo, optando por não indiciar o trio, o ministro Dias Toffoli discordou do parecer da Polícia Federal e pediu para que a Polícia Federal retomasse o caso a partir de março. e agora, então, nós trazemos a informação de que a Polícia Federal recua, muda de ideia, então decide indiciar o trio pelo que ocorreu em Roma. A Polícia Federal tem, ou essa parte enferma da Polícia Federal se transformou na gestapo do Alexandre de Moraes. é uma Polícia Federal que não é uma direção, são diretores da Polícia Federal que não representam o que pensam os delegados de Polícia Federal, porque ninguém muda de ideia tão cedo. Os policiais federais eram aplaudidos, convém lembrar, até recentemente a Polícia Federal era a instituição mais aplaudida nos desfiles 17 de setembro quando seus representantes passavam com viaturas simples e a multidão aplaudia. Aplaudia a Polícia Federal que prendia bandidos. Essa Polícia Federal agora que faz o que manda ou pretende ou deseja o Alexandre de Moraes que às vezes é verbalizado frequentemente é verbalizado pelo Dias Toffoli, essa Polícia Federal preferiu nem aparecer no desfile de 7 de setembro. Eles sabem que o que estão fazendo equivale a uma bofetada interminável, bofetadas sucessivas na cara do povo brasileiro. O que nós vimos no que houve em Roma é suficiente para indiciar para que a família acuse o ministro Alexandre de Moraes de ter cometido um crime contra a honra. Ele chama de bandido. O que se envolveu num bate-boca. Agora, não é um bate-boca com uma pessoa qualquer, né, Silvio? É um bate-boca com o Estado Democrático de Direito. É isso. Então, o Toffoli quer agora, a Polícia Federal quer o quê? O que eu mostro as imagens? É uma sequência de incoerências que mostra que o que é, o que começou como um caso político complicado, virou, passou a fazer um caso de abuso de poder e tal, e de novo, está se tornando um caso clínico, um caso de manicômio, sabe, de hospício, porque eu só vi Napoleão de hospício, agir com essa abrangência aí de áreas que ele acha que controla, etc, etc. É, é uma, é, quando a gente não consegue explicar para um jornalista estrangeiro, o que está se passando, a culpa é dos personagens da história, né, nós não somos malucos, malucos são eles. Agora, meu Deus do céu, volta essa história de bate-boca e a polícia federal contribuindo, tá, para que seja punido um inocente, que no máximo, você teve o que, um bate-boca? Tá, e por que não mostra? Eu afirmo que não houve nada que justifique algum processo contra essa família. Eu afirmo e posso ser desmentido pela exibição das imagens, que continua, mostra, não mostra, manda para a Itália, traz para o Brasil, isso é ridículo. Vão trabalhar com os processos que estão encalhados lá em todos os gabinetes do Supremo, inclusive, ou sobretudo, nos gabinetes do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Augusto, e para ficar claro, ninguém defende nenhum tipo de agressão, nunca defendemos nenhum tipo de agressão a qualquer pessoa, a qualquer CPF, sendo ela autoridade ou não, com prerrogativa de foro ou não, de forma alguma. Mas quando você diz que foi agredido, você precisa provar. Você não pode inverter o ônus da prova. Se tem imagens, mostra as imagens. Por que elas não podem ser públicas? Se houve, por exemplo, qualquer tipo de plano, se é algo premeditado, como também já aconteceu em relação ao 8 de janeiro, algo premeditado, um plano de morte, de sequestro, de assassinato, mostre a prova. Porque tudo tem sempre que ser sigiloso no Supremo Tribunal Federal. É isso que ninguém entende. Nós estamos falando, eu vou repisar esse ponto até o fim, da última instância recursal no ordenamento jurídico do país. Uma condenação ao Supremo Tribunal Federal, você recorre, no máximo, ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você não tem o devido processo legal, a cadeia jurídica que qualquer pessoa, que qualquer cidadão deve ter, segundo a Constituição, porque são todos iguais. Está lá o artigo muito claro na nossa Constituição. Então, simplesmente, não inverta o ânus da prova. Mostre, eu fui agredido, está aqui, o vídeo está aqui, tem imagem. Quer algo que fale mais do que uma imagem? Terá, desculpe, depois eu vou fazer um... Veja bem, o mesmo ministro que determina a retomar, a reabertura do caso, das investigações pela Polícia Federal, que foi o Dias Toffoli, acaba de absorver um criminoso confesso. Quer dizer, o Marcelo Odebrecht disse, o que ele disse não vale. O cara conta que o Toffoli é o amigo do amigo do meu pai. Ele anula isso, tudo que ele falou não existe. Ele é um criminoso, confesso, mas é inocente. Ponto. Isso nunca aconteceu no mundo. Pois bem, ele que faz isso aqui, no processo destilado, neste processo, ele quer a punição de alguém que poderia ser processado aí se exibissem as imagens que só os dois conhecem e que escondem na gente. É isso. Pois é, eu só entrei aqui o caute na conversa, mas antes a gente vai exibir, porque embora as imagens da suposta agressão permaneçam em sigilo, tem um vídeo que circulou muito nas redes sociais do ministro Alexandre de Moraes se falando com um do trio lá no aeroporto de Roma, a gente resgatou esse vídeo. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está? Eu, né? Eu, né? Esse vídeo não é sigilo. Esse aí está... Então, mas a única evidência que temos, a única imagem que temos compromete o ministro e não a família. É muito normalmente por isso que não querem divulgar o resto do vídeo, porque se mostraria que não há crime nenhum, que, na verdade, quem ofendeu foi o ministro e o ofendido foi a família inteira e, no caso, esse processo se mostraria que, aparentemente, já mostra o que é uma farsa, né? Então, é muito normalmente por isso que não querem mostrar o vídeo, não querem demonstrar que tudo... A gente está montando há mais de um ano um castelo de cartas em cima do nada. A polícia italiana sequer abriu, fez um BO nesse caso, não fez absolutamente nada. Num caso como esse, sequer se pede os dados das pessoas envolvidas. Você afasta as pessoas e vida que segue. Por que que no Brasil, a 10 mil quilômetros de distância, a polícia federal está com isso há um ano e depois de um ano muda de ideia, começou a... Quer dizer, começou o inquérito um ano atrás e agora está querendo julgar, né? Querendo mandar para processo essa família sem sequer saber por quê, do que estão sendo acusados e qual é o vídeo, qual que é a prova, né? Quem fazia processos sem mostrar a prova, sem mostrar as informações, sem mostrar as acusações completas, era um país do bloco comunista. Era um país totalitário, são países totalitários ainda hoje, onde você é acusado e não sabe nem o porquê. Você não pode ter acesso às provas, aos autos. É isso que acontece em países totalitários. As democracias, os processos são públicos, justamente, principalmente os processos criminais, justamente para evitar o arbítrio, como aquilo que a gente está vendo num caso como esse. Só para cumprimentar, Paulo, eu cresci vendo filmes e toda vez tinha... Bom, pessoal, é isso aí, né? Esse é a turminha do amor, os caras da verdade, né? Quem está com a verdade, gente? Nunca. quem está com a verdade, nunca diga nunca também, né? Mas quase nunca quem está com a verdade vai tentar esconder isso de alguém, né? Se eles estão tentando esconder, é porque eles estão longe da verdade. Muito longe da verdade, né? Inventou essa historinha aí por muito tempo, né? Olha o que ficou debatendo isso daí. Passou lá na rede Google, o filhinho dele de 13, 14 anos tomando uma bofetada, quando na verdade o filho dele já é adulto, não tem 12, 13 anos, o óculos voando, né? Todo mundo viu aquilo ali. Quem assiste, né? A rede Google, é óbvio que nós não assistimos. Então, o pessoalzinho lá deles que assiste ficaram... Nossa, que horror! Esses bolsonaristas, olha como eles são! Viram uma imagem. Esse povo acredita na picanha, meu irmão. Eles acreditaram na picanha, vocês acham que eles não caíram igual um pato nessa imagem? Acreditou na picanha junto com a cervejinha. Não iria cair numa historinha dessa aí linda e maravilhosa pra eles? Pois é. Agora a rede Google vai falar que foi... Nem vai aparecer na rede Google essa notícia aí, Nem vai. Nem vai. Eles vão rodar. Eu não assisto, nem recomendo, mas eu tenho certeza que eles vão rodar por outros assuntos. Isso aí já foi, já ficou, já é passado. Eles estão preocupados mesmo com a possibilidade, como diz aí, eles, um ex, um condenado a assumir a presidência dos Estados Unidos. Isso é a rede Globo. Eles estão preocupados com um condenado a assumir a presidência dos Estados Unidos. Estão... Estão lacrando, porque o Barbudinho é ex-condenado. E está aí no comando aí, governando aí. Já passou de um bilhão de gastos. A rede Globo não fala nada porque o papel pinga e pinga com força lá. Está tudo bem, os artistas não falam nada, de nada, da Amazônia, de nada. Está tudo uma maravilha, segundo eles. dos índios também, ninguém fala nada. É o povo da Lacrolândia, né? Esse é o Brasil que muitos merecem. E nós acabamos caindo junto aí com esses muitos que merecem. Nós não merecemos, mas estamos participando. Infelizmente, dessa bagaceira aqui, a conta vai chegar. nós vamos ter que pagar, gente. Esse um trilhão de gastos aí vai chegar em nossos bolsos, né? Vamos ter que pagar quando o barbudinho sair. Se sair, a gente espera que saia. Se sair, o jeito que está indo aí, é difícil acreditar nessas máquinas aí, né? que saia.